O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ajudado a formar diversos atores e também espalhado muita cultura e cinema. Numa das cidades da região metropolitana aqui de Curitiba, estou falando de Pinhais. E a gente vai falar da oficina de cinema de Pinhais. Ao meu lado aqui eu tenho a Zé Carvalho, que ela é roteirista, produtora, diretora de arte, faz casting. Enfim, ela é multitalentosa aí nessa área do cinema. E além disso, ela trabalhou, fez várias e várias funções aí nesse filme que foi produzido um longa metragem lá nessa oficina durante esse ano. Que se chama O Caipira. Que na verdade eu acho que já vem, essa ideia do filme, ela já vem de mais tempo ainda. Conta pra gente, como que, da onde que vem o seu interesse? Você é assim, é de Morretes, né? Sim. E assim, como que surgiu o interesse pelo cinema e por fazer tantas coisas assim no audiovisual na sua vida? Então, na verdade o interesse pelo cinema foi, partiu de uma ideia de que eu queria aprender a fazer edição, renderização, essas coisas. Mas eu fui ludibriada pelo meu professor. O Arnaldo Silveira, ele me convidou pra me matricular na oficina de cinema. E como eu sou muito ligada à arte, eu tinha ido lá pra fazer uma outra oficina. Eu também pinto telas. E eu fui lá pra fazer, adquirir técnica em pintura em tela. E ele, não, não, vem fazer cinema e tal e tal. Aí eu falei, poxa, mas é legal, né? Essa coisa de mexer com câmera, editar e tal. Eu falei, eu vou entrar nisso aí. Mas aí ele não comentou comigo que a oficina seria só de atuação. E eu me matriculei e com essa coisa ele acabou me colocando na frente das câmeras. E eu já fazia um trabalho, já tenho um trabalho já há muito tempo com arte no teatro, né? E acabou que eu gostei dessa coisa de ficar na frente das câmeras e estudar texto. Que eu já fazia, né? A coisa de estudar texto. Mas eu gostei e a partir daí eu acabei me profissionalizando como atriz de cinema, teatro, televisão e web. A partir dessa oficina de cinema de Pinhais, que tem uma estrutura muito legal. É legal que você diz também a web, né? Você diz assim, todos os... é multicâmera, vamos dizer, né? Sim, é. Isso é muito interessante de pensar, né? Uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra. A partir da oficina de cinema, a partir de alguns trabalhos que eu fiz na oficina de cinema, que isso foi para as redes sociais, foi para a web e tal, eu comecei a gravar... Eu tenho mais de 60 filmes gravados. Então isso começou a dar visibilidade e eu comecei a ser chamada para outros trabalhos. E eu fui fazer alguns casting, né? Para a web, para a televisão, anúncio publicitário e tal. E eu passei nesses testes também, nesses castes e acabei fazendo, gravando. E acabou que eu estou na área de teatro, cinema, televisão e web. E tudo começou com essa oficina de cinema aí. Pelo menos os três outros. Sim, e você tinha interesse pelo teatro também antes, né? Eu sempre tive. Sempre. E você disse que era meio difícil antigamente dizer que era atriz, né? Era algo assim meio mal visto até. Sim, por eu ser de uma cidade pequena, que é Morretes, minha família era evangélica. São até hoje. A única que desviou do caminho fui eu, mas é por um... É o caminho da arte, né? É o caminho da arte, que também é o caminho do bem, né? Com certeza. E aí eu já fazia teatro, eu sou do tempo que eu peguei os três últimos governos militares, presidentes militares, e as escolas tinham, assim, teatros muito bonitos, muito bem acabados, sabe? Era uma coisa muito bonita de se ver. Mas não se podia apresentar peças de teatro ali. Eram usadas para reuniões políticas, para acordos políticos, né? E daí não podia se profissionalizar, porque como eu, de uma cidade pequena, de família pobre, mexendo com arte, eu já era mal vista por ser uma pessoa do meio da arte, né? O próprio a escrita, porque eu sou escritora desde que eu fui alfabetizada. E a própria escrita, que eu fazia algumas coisas que eu escrevia, meu próprio pai não entendia aquilo e não aceitava. E para mim, me profissionalizar, eu teria que ir lá com 14, 15, 16 anos, na delegacia da minha cidade, tirar uma carteira de prostituta. Isso em 1974, 76, e cero o ó. Sim. Nossa. Cidade inteira ia falar. Eu seria apedrejada na minha cidade. Eu seria expulsa praticamente da comunidade, né? Aí eu fui deixando, mas eu falei, gente, mas é o que eu sei fazer. Eu gosto de teatro, eu não sei fazer outra coisa, é isso que eu quero para a minha vida. E eu continuei com isso, eu insisti nisso e continuei na arte, até chegar na oficina de cinema. Aí, agora, com essa abertura, com essa tédia aí para a gente poder se profissionalizar e tal, eu corri atrás. E eu tenho orgulho de dizer, na minha carteira profissional, o único registro que eu tenho em carteira é lá, atriz. E eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. Porque eu fui insistente, eu fui atrás e eu consegui. Como os caminhos são meio tortuosos no Brasil, nessa área, né? Mas é a área da arte, ela é uma área muito rica. E ao mesmo tempo, muito difícil para que você chegue naquilo que você quer. Precisa realmente de muita insistência, muita determinação, porque é uma área difícil. Hoje eu posso dizer para você, eu vivo da arte. Eu vivo da arte. Isso, para mim, é um privilégio, porque eu conheço atores, eu acho que até muito melhores do que eu, que ainda estão aqui em Curitiba, sabe? Trabalhando num escritório, trabalhando numa empresa, porque eles não conseguem viver da arte deles. Eles não conseguem. E eu, graças a Deus, eu tive, eu digo assim, eu tive um bom começo. A oficina de cinema de Pinhais é uma oficina muito, muito, o diretor é muito preparado. O nosso diretor de cultura é uma pessoa visionária, ele foi atrás, ele começou com uma camerazinha e a coisa se agigantou e hoje nós temos uma estrutura bem legal. E que eu acho, assim, a coisa mais bacana da gente falar, de citar, é que é uma iniciativa que parte de uma cidade da região metropolitana, né? Assim, Curitiba até a gente pode pensar que, claro, tem mais, enfim, estruturas, coisas assim e tal, mas na região metropolitana, muitas vezes, a gente sente uma carência desse tipo de atividades. Pinhais me parece uma cidade que tem, assim, iniciativas bem pioneiras, né? Sim, a gente teve, foi assim, quando entrou esse prefeito, por ele ser professor, ser do setor de educação, ele pensou muito nessa coisa de dar curso pra essa juventude, né? Só que daí essa coisa dos cursos, as aulas de teatro, de cinema, de dança, de dança de salão, de dança do ventre, de música, que são várias oficinas que tem em Pinhais e tem no Centro da Juventude, tem no CEL, tem no Centro Cultural, então ele é diversificado as oficinas e em vários setores e em vários bairros pra que o público tenha acesso. Mas aí, o melhor de Pinhais, por ser uma cidade pequena, nós somos privilegiados, porque por ser cidade pequena, as pessoas, de repente, não dependem de ônibus pra ir até a cultura, elas podem ir a pé. Já isso a capital não tem, por ser muito grande. De repente, o adolescente tá lá, ele é de uma família de baixa renda, ele quer fazer essa oficina, mas ele não tem o dinheiro da passagem. E aí dificulta. E Pinhais não, Pinhais tem esse privilégio, que é tudo muito próximo. De repente, eu tô aqui num bairro e eu conheço o que o outro tem lá na gaveta da casa dele, no armarinho da casa dele, né? É interessante isso, porque acaba sendo mais prático. Sim, sim. E nas atividades, vocês trabalham a questão da atuação e a questão da produção também, né? A atuação. Na verdade, assim, a oficina é direcionada à atuação. A atuação, ok. Mas aí, eu não sei se houve algum tempo, ou se eu sou a primeira ali, se eu não cheguei a perguntar nem pro diretor. Eu acabei entrando nessa área de produção e agora acabei como colaboradora, porque assim, como eu já tinha uma certa experiência do teatro, porque eu comecei a fazer teatro na época do militarismo, que não tinha dinheiro pra fazer isso, porque era superversivo, né? Então nós tínhamos que tirar do bolso e ir lá e dizer, não, agora nós vamos fazer e acabou. Então eu tinha essa experiência e por eu ser uma pessoa muito curiosa, eu tô sempre querendo aprender alguma coisa. E acabei indo nessa coisa e acabei ajudando na produção, mas a oficina, ela é direcionada pra atuação. Nada impede que, como eu, algumas pessoas, e agora nós temos também, às quinta-feira, uma oficina direcionada só à produção de cinema, que começou esse ano, né? Já tem uma turma bem legal e é interessante, porque daí as alunas, os alunos que tem na oficina de cinema, quem tem interesse vai e faz a produção também. Agora nós temos também. Que ótimo! Então, assim, lá na oficina tem gente mais jovem, assim, criança, tem gente de colégio e tem terceira idade, enfim, é variado esse leque, né? As oficinas são bem variadas e é assim, tem faixas etárias. O cinema é a partir de 14 anos. Então, até porque fica difícil pra uma mãe ficar levando criança pra cinema durante a semana e também porque existem umas regras a ser cumpridas e tem que ser assim. Mas as outras oficinas tem pra criança de 7 anos em diante. Oficina de teatro, oficina de música. Nós temos uma orquestra muito bonita em Pinhais, que tem crianças que começam muito pequenos e cresceram ali, estão já com 16, 14 anos e estão na oficina. Minha filha, inclusive, faz música na PUC e ela teve iniciação de violão em casa com o pai, foi adquirir umas técnicas na oficina de música, na oficina de violão de Pinhais e acabou fazendo a PUC e esse ano ela se forma em música e ela paga a faculdade dela lá, fazendo aula de música particular, dando aula de música. E ela foi adquirir, melhorar a técnica na oficina de música lá. É muito interessante porque basta querer, a cultura tá ali. E o povo quer, o povo quer a cultura, o povo quer a arte, mas precisa estar acessível, né? Precisa às vezes fomentar, né? Dizer assim, existe, né? Isso é pra você, não é uma coisa que tá pra fora, né? Você pode também fazer. E assim, lá no trabalho, vamos falar do longa metragem lá do Caipira. Como que surgiu essa ideia primeiro, né? De como fazer e a produção em si, né? Até veio coisas de fora, né? Foi toda uma pesquisa de locação. Como que esse trabalho foi sendo desenvolvido? Então, o Caipira foi um projeto que começou, na verdade, ele começou com um sonho, né? Não seria um projeto. Eu imaginei uma peça de teatro e falei, ó, eu vou pra área de comédia, é isso que eu gosto de fazer. E daí escrevi como peça de teatro, apresentamos isso em 2014 no Festival de Teatro de Pinhais, que essa semana também está acontecendo. E tivemos indicação pro melhor ator, isso é um menino com 10 anos de idade. Aí, isso teve tanta visibilidade que nós fomos convidados a apresentar em colégios e tal. E foi muito bem visto. Eu acredito que foi visto por mais de 1.500 pessoas essa peça. Porque nós fomos pras escolas, a convite, né? E aí o diretor Arnaldo Silveira falou assim pra mim, olha, desenvolve o Caipira num longa-metragem que nós vamos gravar isso aí. Nós vamos gravar o teu texto. E, nossa, eu falei, gente, agora eu vou ter um desafio, né? Eu nunca tinha escrito um longa-metragem. Como escritora, escrever texto pra mim é muito fácil. Sim, mas fazer isso, transformar pra um roteiro é um caminho, né? Mas fazer isso no roteiro, porque também a coisa do roteiro também a gente aprende a desenvolver nessa oficina de cinema, né? Escrever roteiro. Mas você daí encarou o desafio de fazer um longa-metragem, né? Aí eu falei, caramba, é um desafio e eu gosto disso. Falei, eu vou. E aí eu escrevi um longa-metragem com 86 páginas e apresentei pro diretor e ele falou assim, nossa, ficou interessante, vamos gravar isso aqui. E daí acabamos que ele virou, ele se agigantou. Acabou num projeto de cinema e foi pras telas, a gente foi gravar. Saímos, eu e o diretor, assim, a Morretes e a Antonina descia do carro, parava numa casa. Escuta, a gente vai gravar um filme assim, assim, o roteiro é isso, isso aqui, você quer emprestar tua casa pra gente gravar? As pessoas se apaixonavam por ser comédia, por ser... Às vezes até por ser cinema, né? Sim, por ser cinema, por ser comédia, por ser, por ser ter como base o caipira, a simplicidade do povo do campo, né? Do agricultor, da pessoa, daquele matuto que tá lá no cantinho dele, mas que é feliz do jeito dele, sem rádio, sem televisão, sem luz elétrica, mas ele sempre foi feliz assim. E foi baseado nisso, foi fundamentado nisso. E tem uma grande influência do cinema popular brasileiro, o Mazaropi, por exemplo, tem uma coisa assim? O Mazaropi, eu assisti muito o Mazaropi, mas eu vou te contar um pouco da coisa do texto, foi por influência do meu avô por parte de mãe, porque eu saía do meu curso de contabilidade 11h45 da noite e andava 8km de bicicleta, às vezes a pé, pra ir pra casa do meu avô, porque eu morava com o meu avô. Era ele sozinho no sítio, então pra ele não ficar sozinho, eu morava com ele. E ele me esperava chegar da escola, do colégio, pra gente escutar a Barnabé, e escutar a Cascatinha em Ana, e escutar principalmente em Obelarminha e a Gabriela. Sim, sim. No rádio daí, então, tem essas influências também. No rádio, o rádio de pilha. Sim, sim. Às vezes, acabava a pilha, ele saía 5 horas do tarde, porque a pilha gastava, ele saía a comprar, porque ele sabia que ele ia querer escutar, e eu gostava de escutar com ele. Mas mais principalmente na história, assim, de ficar ouvindo em Obelarminha e a Gabriela, que eu não lembro se agora ainda é, porque eu não consigo localizar, era a Rádio Guairacá. E a gente escutava, e eu, e eu, e tanto que o Rui Graciano, o filho do Inhobelarminha e a Gabriela, ele tá no filme com nós, ele é ator do nosso filme. Sim, sim. E foi uma honra, tem música deles, é quase como uma homenagem pra eles esse filme. Eu digo que seria uma homenagem, sim. Porque foram... Os grandes artistas, assim, do litoral do Paraná. Sim, a Inhobelarminha é nascida, ela é do Porto de Cima. Sim, sim, sim. Ela é do Porto de Cima, ela é nascida no Porto de Cima. E eu tenho famílias que moram no Porto de Cima, e eu morei no Porto de Cima. E o Inhobelarminha, ele é de Rio Branco. Então, é coisa de raiz mesmo, foi buscar essa coisa bucólica do homem simples, do homem que não tem cultura, mas ele é feliz. Eles sabiam traduzir isso muito bem, né, nas músicas, era muito incrível. Sim, e tem essa coisa, tem essa influência deles, sabe, de ter essa coisa de ouvir com meu avô as piadas do Barnabé, Inhobelarminha e a Gabriela. Eu sou apaixonada por eles, eu não sei, a minha vida não pode ser contada, se um dia eu escrevi uma biografia, ela não pode ser contada sem passar por Inhobelarminha e a Gabriela e Barnabé. Então, um pouquinho disso foi lá pro filme, né, claro? Sim, foi, foi pro filme. Tem música no filme que é da dupla, tem o Rui Graciano, que é filho deles, que tá no filme. Foi bem interessante, porque a gente gravou uma segunda-feira com ele, um domingo. Na outra segunda de manhã, a gente teve a notícia triste de ter perdido Ivan Graciano. Então, assim, ficou mais, mais, mais homenagem ainda, porque aí agora são homenagem pra três, né? Sim. Três da família Graciano, que é uma coisa que a gente precisa valorizar aí. E daí, assim, foram atrás das casas e objetos de cena. E outra coisa, é um filme de época, né? Então, assim, é um desafio a mais, né, você fazer isso. É um filme que se faça mais ou menos nos anos 70, né? É de 1960, pra mim, 55 a 60. 55 a 60, ok. Então, nos anos 60, imagina, é uma dificuldade muito grande você conseguir carro, roupa, todas essas coisas. É, na verdade, assim, a gente tentou não fazer cenas com carros. A gente até conseguiu carroças, conseguimos um Jeep de 1954. Mas aí, assim, pra não... Porque algumas coisas no filme, a gente queria deixar, assim, facilitar pros atores. Certo. Então, de repente, a gente ia colocar um ator lá pra pegar um Jeep daquele e, sei lá, poderia não... Ele não tem intimidade com aquele carro e tal. Mas aparece o Jeep na cena, aparece Lampiões. As locações, foi assim, foi muito fácil. Uma locação, a gente encontrou lá a casa, a própria estrutura, a arquitetura da casa, a decoração, o terreno. Tava tudo... Parecia que foi montado, realmente, só pro Caipira. Porque as famílias... Tava lá pronto, já. Tava pronto. As famílias moram nessa casa. A decoração da casa... Incrível. É a cara deles, porque eles gostam de antiguidade e tal. E outras locações, a gente adaptou com louças que vieram do norte do Paraná. Que as pessoas... Eu não conheço essas pessoas, mas um ator nosso, com todo o texto e tal, e falou que era um filme de época. Mas, praticamente, de 55, digamos, a 70, 75. No máximo. E essas pessoas aí começaram a oferecer as louças. E a gente não pagou o transporte dessas louças pra trazer de lá pra cá. A gente não pagou esse transporte pra tirar da casa de outras famílias e levar até o Centro Cultural. E a gente não vai pagar pra essas louças voltar pra lá. Porque as pessoas simplesmente compraram essa ideia e se apaixonaram. E entraram junto com a gente, entraram de boa vontade. E eles têm orgulho do trabalho que eles fizeram, de ter colaborado com isso. E eu tenho mais orgulho ainda porque eu trabalhei com pessoas que se entregaram. De todas as formas. Tanto pra locação, quanto pra ver objetos de cenário, quanto pra colaborar. Até as pessoas que fizeram o almoço, que fizeram o lanche pra gente, que fizeram a maquiagem. Foram pessoas que estavam apaixonadas pelo que estavam fazendo. Isso é muito interessante. Isso mostra mais do que nunca que o cinema é uma arte desse do coletivo, né? Sim. E é apaixonante. É uma coisa muito apaixonante. Porque se você entrar, não tem vontade de sair. Porque é uma coisa assim, às vezes a pessoa diz assim, Ah, eu vou lá, eu vou só pra fazer comida. Mas é interessante que a pessoa, ela vai, você vê a pessoa com um sorrisão no rosto. Não tá lá na frente da câmera, mas ele é importante. De repente tá ajudando em outra coisa, né? E é importante, é importante porque o bastidor é muito importante pra gente. Com certeza. E as pessoas, até pra cozinhar pra nós, as pessoas estavam com um sorriso no rosto. Isso foi muito bom. Foi muito gratificante, sabe? Porque os atores também não receberam cachê. Por ser um projeto da Oficina de Cinema de Pinhais, o nosso trabalho seria, nós queríamos, a intenção era colocar atores experientes pra trabalhar com atores novos. Isso é uma questão que eu queria também falar, né? Que tem essa mistura do não, assim, às vezes o não ator, ou quase ator, né? Que tá indo em treinamento, né? Com o ator. Então, vocês usaram essa estética meio realista, assim, de fazer as coisas. Eu tive essa preocupação quando eu escrevi o roteiro em longa-metragem, porque eu tinha ele pro Caipira, mas eu já tinha atores que já tinham feito ele no teatro. Então, era muito fácil. Era colocar esses atores na frente da câmera e tava tranquilo. Mas eu tinha essa preocupação porque tinha na Oficina de Cinema, tem atores que estão no começo, né? Porque todo ano tem matrícula nova. E atores que já estão há mais um tempo ali, né? Então, a minha preocupação era escrever esse texto de uma forma que eu abrangesse todo o elenco e não deixasse ninguém de fora. Então, inclusive, tem uma atriz chamada Esterina Mosquen, que como ela tava no início e o sotaque dela não dava pro Caipira. Eu falei, gente, eu tenho que escrever uma cena pra ela. Ela entrou como freira. E ela se saiu muito bem. Então, essa foi a preocupação de escrever o roteiro, mas não deixar ninguém de fora. Porque é uma experiência muito boa, porque a gente tá sempre aprendendo. Os atores novos aprendendo com os mais velhos e os mais velhos aprendem com os mais novos. A vida é uma escola, né? E foi interessante que a preocupação de início foi essa. Foi colocar esses atores novos pra trabalhar com atores que já tinham uma certa carga de trabalho. Pra que tivesse essa interação, pra que eles também se sentissem à vontade e tivessem a certeza que eles conseguiriam fazer aquilo. Porque alguns dissessem assim, ah, não, mas eu não vou conseguir. Eu falei, vai, você vai conseguir. Você consegue, vai. Consegue. Eu acredito. E as pessoas foram lá e fizeram. E é muito bonito. Tem cenas assim que eu sou suspeita em falar. Sim. Mas tem cenas assim que eu fico olhando e digo, gente, tá linda demais. Ficou muito interessante, foi bem legal. E depois de produzido, vocês estão pensando aí em voos bem longos até com o filme, né? Sim. Querem ir pro exterior e tal, mostrar esse trabalho aí que vocês fizeram, né? É, porque assim, como o Caipira, ele é um texto que não precisa, ele é um filme que não tem a ver com faixa etária, não tem censura e eu gosto, porque assim, na minha família a gente costuma ir pro teatro com meu neto, minha filha, né? Vai a família. Então, eu achei interessante que a gente conseguisse fazer um filme que as famílias todas pudessem assistir. Que o casal não tivesse que deixar o filho com não sei quem, pra de repente eu dizer assim, não, não vou porque eu não posso deixar o júnior com fulano. Não tem quem fique com o júnior e tal, digamos, né? E o Caipira, não, a família vai, leva o filho de colo, leva o de 5 anos, 6 anos, 12 anos, 14 e vai. Vai a mãe, vai o pai, vai o avô, vai, né? Todo mundo. E é legal, porque a cultura é isso, a cultura ela não pode excluir ninguém. A gente tem que incluir todo mundo. E o Caipira foi assim. E nessa coisa de fazer o filme pra que o Caipira fosse... Aí, uma amiga minha, que é de São Paulo, falou assim, poxa, vocês precisam escrever o Caipira no Festival de Longa do Canadá. E aí, ela mandou, esse ano já mandou a ficha, mas como a gente estava em fase de gravação, nós deixamos pro ano que vem. Mas aí, a nível aqui de... Paraná e tal. Paraná, a gente pretende sim. Como a gente gravou Morretes, Antonina e São José, nós vamos levar pra essas cidades, dia 6 de novembro, agora dia 24, ele estreia aqui em Pinhais, que inclusive tá com os ingressos esgotados, porque realmente foi uma coisa sem muita procura. Aí ele vai ser apresentado, vai ser lançado em Antonina, no aniversário da cidade, dia 6 de novembro. Foi, a data foi escolhida já, por ser o fato do aniversário da cidade, eles escolheram que teria, a cultura de lá escolheu que teria que ser no aniversário da cidade. Depois nós vamos levar pra São José, vamos tentar levar pra Araucária, tentar levar pra Campo Largo, Lapa, onde for possível, porque é uma comédia, e é uma coisa que resgata a própria história. Tem uma identificação muito grande com esses povos, assim, interior, né? É, hoje tem jovens de 15, 16 anos que nunca viam um lampião a querosene, um ferro de passar roupa daqueles que colocavam a brasa, panela de ferro, e eles vão ter oportunidade de conhecer essa coisa, é o fogão, a lenha, né? Já pra ele é um pouquinho como que era também no passado, né? Sim, e que se vivia com muito pouco, mas que ninguém era infeliz por causa disso. Talvez fosse mais feliz ainda. Eu tenho por mim que era, eu tenho por mim que era, porque eu conheço pessoas mais novas hoje em dia, que tem tudo, e as pessoas parecem que vivem assim, elas vivem tão ligadas naquela coisa da correria, do dia a dia, que elas esquecem de sorrir. E da minha época, de criança... Esquece às vezes de falar com o vizinho, né? Sim, as pessoas sorriam mais, as pessoas eram... Solícitas, né? É, sim, as pessoas eram mais disponíveis pros outros, né? Pro que tava ali do lado. Eu lembro que a hora de almoço, a hora de jantar, a minha avó teve 23 filhos, desses 23 ela criou 17. Os 17 tinham os esposos e as esposas, né? Então já virou 34. Daí mais ela e o meu avô, mais os netos. E era uma mesa gigante, e ela acordava 4 horas da manhã pra fazer o café das 7. E nem por isso ela era uma pessoa infeliz, ela tava sempre com um sorriso no rosto, muito otimista. Porque a simplicidade, a simplicidade fazia isso, né? As pessoas não sonhavam com aquilo que elas não tinham, mas elas eram felizes com o que elas tinham ali disponível na mão delas. Porque tinha uma coisa, eram muito agradecidas, né? Eu tenho isso comigo, eu digo assim, eu não gosto de... Ai, amanheceu chovendo, poxa vida, que droga, tá chovendo. Nossa, gente, eu abri o olho, eu tô viva. Eu vou viver com chuva, com sol, a gente tem que viver. E o que faz as pessoas hoje serem assim, mais, digamos, reservada, meio na sua, né? Digamos assim, na gíria da... na sua. É o fato das redes sociais, as pessoas se fecham muito. Se fecham muito, parece que é Beto, mas não é tanto, né? As amizades ficaram artificiais, né? E aí as pessoas não... e esquecem até de sorrir, de viver, de, sabe? E a gente precisa disseminar essa coisa da arte, da cultura, pra que as pessoas resgatem isso, da convivência, do bate-papo, do sentar na frente da casa, sentar debaixo de mar e vamos jogar a conversa fora, né? Com certeza. É interessante trocar, trocar, trocar experiência, isso é bom. Sim, sim. Bom, conversei hoje aqui então, né? Nosso tempo já tá se esgotando com Zê Carvalho, né? Ela que é roteirista, produtora, diretora de casting, enfim, multi-talentosa aí da Oficina de Cinema de Pinhais. Zê, muito obrigado pela... Obrigada a você. Pela generosidade aí de compartilhar esses conhecimentos aí e também fazer, né, a cultura aí com essa ideia de inclusão, tá? Muito parabéns aí pela iniciativa e pelo... Eu agradeço a oportunidade em nome do meu diretor de cinema, em nome do diretor de cultura de Pinhais, em nome até do prefeito, né? Imagina, quem sou eu pra representar o prefeito, mas nesse momento agradecer, inclusive, a essas pessoas que tiveram essa visão de trazer a cultura pra Pinhais, de disseminar essa cultura, de disseminar a arte, porque eu sei que através da arte a gente torna cidadãos melhores, né? A gente faz com que as pessoas sejam cidadãos melhores. E a arte é isso, é a inclusão. Agradeço você, Carlos, agradeço por essa oportunidade da gente poder divulgar o trabalho da gente, divulgar essas oficinas de Pinhais e dizer pro povo, ó, vão lá, procurem, vão fazer oficina, vão fazer arte, vão adquirir cultura pra que a gente, com a cultura, a gente sejamos pessoas que formem opiniões, né, que disseminem isso e que, porque cada um é uma sementinha, né? Mas agradeço muito a oportunidade, foi muito bom estar aqui, estou orgulhosa de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado pela participação. Bom, tá? Dado o recado aí então, né, gente? O Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui embaixo você já sabe, se não sabe, se é o primeiro programa que está vendo, fique sabendo agora. Estão aqui os nossos endereços das nossas redes sociais, também do nosso site. Acesse lá pra assistir essa ou outras produções da nossa UFPR TV. Eu volto na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.